Jivanildo, bom dia pra você, bom Ainda não foram passadas mais informações de como e onde realmente no local houve esta descarga O certo é que ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu O corpo dele foi encaminhado para o IML em Caruaru Ninguém quis gravar entrevista pra falar o que aconteceu O certo é que a montagem continua e o show vai acontecer no próximo domingo aqui em Garanhuns O decorador, ele era muito conhecido aqui na cidade Volto com você, Jivanildo